Patrícia, são decretos com medidas bem ambiciosas, jamais vistas até hoje. Agora, há a chance de um entendimento entre Brasil e Estados Unidos nos assuntos sobre mudanças climáticas? Você acredita nessa possibilidade? Olha, o Brasil vai ter que mudar completamente a atitude, a postura em relação à política ambiental. Como ficou muito óbvio para o governo Joe Biden, aquecimento global, mudança climática é a prioridade número um. Então, se o Brasil continuar com esse problema de credibilidade, porque o governo brasileiro trata política ambiental ou repercussão como problema de imagem, de relações públicas. Ele acha que os jornais estrangeiros ou os líderes estrangeiros estão se aproveitando e vendendo uma imagem falsa, ao invés de pensar, será que a gente realmente não tirou, cortou a verba do Ibama, do ICMBio, a gente não exonerou vários técnicos que estavam fazendo o seu trabalho? Daí para frente, tudo que o governo Bolsonaro vem desmantelando de política ambiental. Então, acho que isso vai ter que mudar, senão não tem... Vai ser uma conversa de surdos se não houver uma mudança do governo brasileiro. Agora, sobre as falas do vice-presidente Hamilton Mourão no Fórum Econômico, o discurso está de acordo com as atitudes? Então, aí, de novo, é um problema de credibilidade. Eles querem uma participação maior do setor privado para ajudar a conservar a Amazônia. Isso faz muito sentido para um governo que tenha credibilidade e que o setor privado, ou mesmo governos de outros países, confiem. O que a gente está vendo não é isso. A gente viu Noruega, Alemanha, tirando, assim, cortando o financiamento, né? Você viu várias empresas estrangeiras e brasileiras se reunindo para fazer declarações de que são contra essa política ambiental destrutiva do governo. Inclusive, ele fez uma crítica, né? Esse corte de verba da Alemanha e da Noruega hoje no Fórum. Exato. Mas se você vai lá e muda toda a composição do Conselho e do jeito como é administrado o fundo, e você tem um déficit de credibilidade em toda a política ambiental, não adianta querer achar que ou o setor privado ou governos estrangeiros vão investir. Agora, essa ajuda do setor privado, que ele falou dessa necessidade, claro que é fundamental, mas também a gente tem que pensar que faltam aí políticas mais arrojadas para conquistar esse tipo de investimento. O que é que você está falando? Falta um comprometimento. O governo, de forma geral, vê a Amazônia como um problema de segurança nacional. É uma coisa muito paranoica que vem aí dos anos 70, de achar que você tem vários países querendo interferir na soberania do Brasil, na soberania da Amazônia. Em vez de você enxergar, olha, nós temos um patrimônio gigantesco que nós precisamos conservar. E para conservar isso, não é você cortando recursos do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do ICMBio, você exonerando funcionários, isso.